Olá, amigos de Barreiros, aqui o deputado Geninho, mais uma vez com vocês. Estou aqui hoje, uma honra grande estar ao lado da prefeita, minha amiga Paula Lemos, acompanhado do Fernando Galvão, assessor aqui do Palácio, secretário-executivo da Saúde, doutor Eduardo Ribeiro, e com o Henrique Prata, que é o nosso grande gestor amigo, que cuida de grande parte da saúde do interior de São Paulo e também é o gestor do Nossa Senhora, da Santa Casa, do Misericórdia de Barreiros. E hoje, uma boa notícia, né, Paula? A gente sabe que as dificuldades dos gestores hoje, com os custos, né, aumento de medicação, né, a classe médica, de alguma forma geral, toda cansada com o Covid, uma série de procedimentos que têm dificultado a vida da gestão hospitalar, por falta de recurso financeiro, o custo aumentando muito. Então, o Henrique estava muito preocupado, em algum momento até desanimando em continuar com as UTI Covid do Nossa Senhora, por conta da falta de recurso financeiro. De não cobrir essa despesa toda. Mas hoje a Paula vai anunciar aqui, uma grande reunião que nós tivemos agora, a participação, inclusive, do vice-governador Rodrigo Garcia, que acabou de sair dessa sala, e nosso agradecimento a ele, ao governador João Doria, por estar mais uma vida curdinha em nossa região. Primeiro, eu quero agradecer muito o nosso deputado, o nosso deputado da nossa região, o Geninho, que agendou aqui conosco, junto com o Rodrigo Garcia, que ficou aqui por mais de duas horas, né, conosco, para que a gente pudesse manter os 52 leitos que atende toda a nossa região administrativa de Barritos. Um agradecimento muito especial ao Eduardo, que sempre tem recebido a nós, com muito respeito, muito carinho, já nos ajudou, né, Eduardo, no primeiro momento, novamente, no Médio Esforço, para estar nos ajudando, e o nosso companheiro de jornada, enfim, da nossa região, que agora está aqui no Palácio do Também, que tem sido esse braço forte para a nossa região, o Fernando, que todo mundo conhece, ex-prefeito de Bebedouro. E o Henrique, com esse coração dele maravilhoso, continua aí com esses 52 leitos, porque acredita, sim, que é um momento de união, união de forças, que nós só, juntos, conseguiremos passar por essa pandemia. Eu tenho falado muito isso, nós começamos uma campanha na nossa cidade, do Colabora Barretense, nós estamos aqui lutando pelos leitos, mas só os leitos não é suficiente. É importante que todos nós caminhemos de mãos dadas, no sentido de cada um fazer a sua parte, usar a sua máscara, enfim, usar o seu álcool gel, manter o distanciamento. Eu tenho certeza que, sobre as proteções de Deus, e com o apoio de homens, quando eu estou ao lado, nós conseguiremos passar por tudo isso. Tranquiliza a população, Henrique, agora, que está nos assistindo. Bom, eu até quero dizer que eu também me adivinei bastante da dificuldade que estou vivendo, o aumento de custo e a gravidade da doença, e consegui transmitir para o governo, o secretário, o doutor Eduardo, que também foi muito sensível à causa, de saber que nós estávamos no limite, dentro do limite, para não conseguir mais fazer a máquina rodar. É um alívio para Barretos, para a região toda, que conseguimos um entendimento junto ao governo do Estado, e que vamos ter condições de deixar abertos esses leitos, quem ganha é a população, não só de Barretos, como em toda a região, pelo fato de que é um hospital de excelência, dos hospitais privados mais competentes em estrutura, e seria muito doído, muito triste, não conseguir mais recursos para continuar com as portas abertas. graças a essa reunião de hoje, consolidou, que nós vamos chegar, o tempo que precisar, até o fim do ano, e Barretos, também agradecido, e ter a oportunidade do bebedouro também de ter mais 10 leitos de UTI. Então, nós estamos dando notícias que vamos ter mais suporte, e tudo isso faz com que a gente possa estar comemorando, estar feliz, e acho que a Paula, a prefeita, fez esse trabalho de costurar bem essa união, junto com o deputado Geninho, que fez rapidamente o governo do Estado saber que nós estávamos dentro do último limite para sobreviver. Com a benção, vamos comemorar, que Deus possa nos continuar dando saúde para sobreviver a essa dificuldade, e salvar mais vidas, que é a missão de todos nós. Isso aí, parabéns a todos aí, obrigado.